Nessa semana iniciamos uma série sobre o tabagismo e para começar o nosso assunto está conosco o psiquiatra Dr. Glauco Gomes Arantes que está falando sobre os transtornos psiquiatros e a relação dele com o tabaco. No outro bloco nós falamos sobre realmente essa fadiga que causa nas pessoas com a ausência da nicotina momentaneamente. E o que isso vai gerando ao longo dos anos? Bom, aí ao longo dos anos a dependência vai aumentando e aumenta a dependência para e passa dependência química e dependência psíquica. E a pessoa vai sendo escravizado. E a escravidão às vezes é tão cruel que a gente vê assim, tem todas essas campanhas que o governo faz e que a sociedade faz para parar de fumar e tem tabagistas que pensam assim, ah, isso é coisa do governo e o cigarro não faz tanto mal assim não. né? Meu avô fumou até os 80 anos e não teve problema nenhum, né? É, tem muita gente que pensa assim. Provavelmente o avô dele não viveria até os 100, né? Se não fumasse. É. E talvez não tivesse uma morte tão sofrida. E outra, o governo não ia deixar de arrecadar milhões com a indústria do tabaco se ele, que infelizmente ela gira a roda da economia, né? Gera impulso, gera emprego. Mas o governo percebeu que ele gastava muito mais tentando reabilitar, tentando recuperar. E pior, o governo gastava muito mais tentando apenas dar uma morte menos dolorosa para o tabagista, que estava morrendo de câncer. Então não é que o governo foi sim tão bonzinho. Na verdade, ele botou na ponta do lápis. Ora, estou gastando mais do que estou arrecadando. Então vamos coibir o uso. É, o que, fazendo só um parênteses, é o que vai ter que fazer com as questões das drogas, né? Que é a questão de saúde pública. E já falando das drogas, o tabaco, ele é associado à bebida, às noitadas? Como é que isso funciona? Porque isso absorve muito mais no organismo. O organismo pede cada vez mais a nicotina para sentir aquela sensação de prazer, não é verdade? E isso está ligado também a marcas que o prazer faz no cérebro, certo? Então, a gente vai associando o cigarro com momentos de prazer. Então, a gente, quando tem uma memória, quando a gente guarda um determinado dado no cérebro, a gente põe ele como se fosse uma etiquetinha. Certo. Então, nas coisas relacionadas de prazer, tem lá uma etiquetinha do cigarro. Então, além da química toda, tem a parte dessas etiquetinhas de prazer que são associadas ao cigarro. Então, fica aquela associação, cigarro é igual prazer. Então, isso é um condicionamento que a gente faz até com o cachorrinho, né? A gente toca o sininho e dá comida pro cachorro. Toca o sininho e dá comida pro cachorro. Toca o sininho e dá comida pro cachorro. Depois, você toca o sininho e não dá comida, ele vai salivar como se estivesse diante da comida. Então, em várias situações, você toca o sininho, o mesmo sininho, o cachorro saliva. Então, a gente vai condicionando o nosso comportamento mais ou menos dessa forma também. E aí, associado com outras formas de prazer, né? Isso deve potencializar mais ainda a necessidade do uso da nicotina, já que ela causa uma sensação de prazer, né? Também causa uma sensação de prazer. E na psiquiatria, quais são as doenças que mais são reféns da nicotina, do uso diário do cigarro? Olha, a gente tem uma associação muito grande de esquizofrenia com o tabagismo. Não é que o tabagismo causa esquizofrenia, mas a esquizofrenia reforça o tabagismo. Diretamente com o tabagismo, a gente tem a insônia. Sim. Certo? A insônia é um grande vilão e, pior, que tem gente que acorda pra fumar. Achando que vai poder dormir, sim. Na verdade, ele tá só... Achando que está desfazendo aquele prazer, ele vai conseguir fumar. Ele tá só mantendo o ciclo vicioso, né? Ele tem a ilusão de que o cigarro dá sono. E ali ele tá fazendo um monte de coisas. Muita gente fuma dentro do quarto. Então, tá obrigando a esposa a fumar também. E fora que aquilo fica ali, o ar vai correndo até realmente esgotar aquilo, né? É. E, com o perdão da má palavra, fica uma morrinha dentro do quarto, né? Claro. E aí começa a vir, então, doenças pulmonares. Mas isso aí já foge um pouco da psiquiatria. Certo. Irritabilidade. A pessoa fica muito irritada na falta da nicotina, né? E estamos correndo. A nicotina é uma coisa tão grave. A nicotina não é um hábito, não é uma doença de fumar. Que atrapalha até no trânsito, né? Sim. O camarada fumando, aquela brasa, né? Se acontece alguma coisa, passa uma marcha, a brasa cai no banco. E pode acontecer um acidente. É, um acidente. Então, o hábito da nicotina está associado a muitas coisas que, somadas, vai ter um prejuízo grande. E isso sem falar no câncer, né? Sem falar em todos os problemas pulmonares, né? A gente tem problemas que são cerebrais causados pela nicotina, à medida que ela estimula a pessoa a ter pequenos infartozinhos, ou até grandes infartos. Sim. Derrames, né? Que a gente fala dentro do cérebro, né? E aí causar aquela dependência toda, uma demência, a pessoa ficar totalmente dependente. Às vezes nem fica totalmente fisicamente dependente. Fica totalmente, mentalmente dependente. Totalmente. Porque teve aquela... Seu cérebro destruído pelo derrame que foi causado pela nicotina. É, então assim, o cigarro não é só no organismo físico, né? Que ele prejudica. Ele prejudica também as ações, a atitude. E a ausência da nicotina para quem fuma tentando parar de fumar. Isso também deve dar uma complicação séria na cabeça do indivíduo. Existe um momento de aumento da vontade de comer, né? Mas isso passa, isso é transitório. Normalmente quem para de fumar, então, engorda um pouquinho, mas depois emagrece de novo. A irritabilidade, tremores, ansiedade, insônia. Tudo isso são sintomas da abstinência, da falta da nicotina, né? Pode ter problemas intestinais também, né? Prender ou soltar, mas mais para lá de prender. E a desatenção, a irritabilidade, isso no dia a dia dá muito problema. Certo. No próximo bloco, nós vamos falar alguns detalhezinhos de como a pessoa parar de fumar, de como uns toques para melhorar a saúde, tanto sua quanto da sua família, se você fuma. Só um minutinho.